Com isso, a minha gente traz notícia boa aqui no programa da tarde, porque Valdeluz vai trazer pra gente uma história muito bonita, né? Em época de fim de ano, dezembro, natal, confraternização, o espírito natalino acaba tomando de conta realmente das pessoas. Valdeluz, e essa história, achei muito bonitinha, surpreendente, um exemplo pra quem tá em casa. E aí serve, inclusive, né, porque realmente era a intenção desse grupo de mostrar que ainda existe amizade, ainda existe comunhão, fraternidade entre as pessoas, é porque a gente costuma trazer tantas notícias ruins, negativas, e aí acaba, um exemplo como esse que viralizou, né, que vem direto de Fortaleza, no Ceará, um grupo que todos os dias pega o mesmo ônibus, na mesma parada, há quatro anos, a caminho do trabalho, né, tanto na ida quanto na volta, acabaram organizando essa, meio que uma espécie de amigo secreto, né, aquele só que é um amigo doce, que eles fizeram, que foi trocar barras de chocolate ali, dentro do próprio ônibus. E aí eles tiveram todo o cuidado de decorar o ônibus, levaram balões, né, decoraram com a temática realmente do Natal, e aí mostraram esse exemplo realmente pro mundo, e todos participaram, os passageiros, o próprio motorista e o cobrador também se envolveram aí na dinâmica de final de ano, e foi isso mesmo, sabe, trazer essa questão do espírito natalino, mostrar pras pessoas que é, sim, possível manter boas amizades, relacionamentos, e o cuidado, né, um com o outro, que é muito importante, assim, de você, ah, a gente compartilha todos os dias, assim, o caminho do trabalho, muitas vezes as conversas se identificam, são os mesmos problemas, são os mesmos questionamentos, as mesmas dificuldades que cada um enfrenta, e aí quando chega num período como esse, no final do ano, é muito importante celebrar, vibrar juntos, né, também desejar boas energias já pra o ano que vem, que chega, então é muito bonito esse exemplo. E aí não é a primeira vez, viu, que esse grupo realiza esse tipo de comemoração, inclusive no dia do motorista, eles também fizeram uma festa e levaram um bolo aí todo especial. Fica já aí, né, como inspiração pra vocês de casa, tá? E agora nós vamos ao...